Vazamento causa transtornos nos Campos Elíseos, em Ribeirão. Dessa vez, o problema é no esgoto da rua Antônio Milena. Pra lá que vamos ao vivo. Quem está com o pessoal do bairro é o Samuel Santos. Boa tarde, Samuel. Oi, Posse. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, essa água suja e mal cheirosa que desce aqui pela rua Antônio Milena intriga os moradores, porque eles não sabem ao certo de onde que ela vem. Vocês vão perceber nas imagens agora que ela desce pelo meio fio por um bom trecho, uns dois, três quarteirões. E aqui, no cruzamento com a rua Mendessá, a situação piora, porque essa água é em poça, junta aqui muito mato também, por conta dessa água suja que alimenta a vegetação. E fica essa água lodenta, muito verde, que incomoda os moradores, porque ela para bem em frente às residências. E é essa solução que os moradores querem, como a Daniela, que aqui nessa rua mora a mãe dela, bem próxima aqui do local. Vocês não aguentam mais, mas vocês principalmente querem saber a origem desse esgoto, né? Isso, nós queremos saber a origem. Nós sabemos que ela vem da rua Pinheiro Machado, com o Almirante Barroso, mas o local correto, nós não sabemos de onde que ela vem. E acaba ocasionando isso. Ainda mais hoje não está tanto, mas dia que está muito quente, a gente não aguenta o mau cheiro. E agora, nessa época, com a dengue, a gente tem medo de causar um surto aqui nessa parte do Campos Elíseos. E há quanto tempo esse esgoto desse aqui à rua? Há mais de um ano. Mais de um ano? Há mais de um ano. E aí a população também não tem conscientização e acaba jogando entulho, lixos. Hoje até que está mais limpo. Mas tem época que o proprietário da residência manda cortar o mato e deixa o mato jogado na rua, não recolhe. Quer dizer, as pessoas se acham no direito, além de estar sujo com esgoto, eles se acham no direito de deixar lixo aqui. Sim, isso quando não tem sofá ou tem sírios domésticos jogados aqui. Agora, vocês já comunicaram à prefeitura sobre esse vazamento? Vocês já cobraram alguma providência? Eu não tenho conhecimento se alguém já comunicou à prefeitura. Eu mesma não cheguei a comunicar à prefeitura, porque a gente não sabe a origem, de onde que vem realmente esse esgoto. E a questão do lixo, quem que joga esse lixo aqui? A própria população? A própria população. No período da noite, a gente não tem como saber. Vocês se sentem um pouco esquecidos com tudo isso? Sim, um pouco excluído. E aí, Daniela, muito obrigado pela sua participação. Bem, nós cobramos à prefeitura e o Daerpe disse em nota que vai enviar uma equipe ao local até amanhã para tentar resolver o vazamento. Eles vão investigar toda essa situação e saber a origem dele. A coordenadoria de limpeza urbana também falou sobre o lixo e disse que a limpeza aqui no local está programada até o fim do mês. Pus, é com você. Reclamação ao vivo hoje da Daniela, moradora dos Campos Elídeos. Obrigado, Samuel. E aí vài! E aí...